O curso do Naruto estragado Que porra é isso? Tudo normal, né gente? Tudo normal Tudo normal, né? Que porra é isso? Que porra é isso? Que porra é isso? O Sasuke tá tudo bem, né Sasuke? Que porra é isso? Que porra é isso? O cara tá tudo, o cara virou O cara virou